E chegou o dia! Finalmente chegou a hora de falar de O Esquadrão Suicida com spoilers! Já assistiu? Segura aí! Olá, sociedade de consumo pop! Bem-vindos de volta! Esse é mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. E estamos aqui hoje para falar de O Esquadrão Suicida. Antes, agradecendo a X-Force que me mandou aqui a camiseta Esquadrão Suicida. Deve deixar o link da X-Force aqui nos comentários para vocês verem as possibilidades de produtos que tem a X-Force. Vamos lá! Falar de O Esquadrão Suicida, finalmente, agora com spoilers. Se você já assistiu, bem-vindo. Se você ainda não assistiu, tem um vídeo sem spoilers para vocês. Vamos falar com spoilers agora. Começando dizendo que James Gunn conseguiu com O Esquadrão Suicida, ao meu ver, na minha opinião, o filme de quadrinhos mais bem feito já realizado. Não é o melhor filme baseado em material de quadrinhos. Ele conseguiu traduzir perfeitamente ação, diálogos, situações, histórias, as tramas. Traduziu perfeitamente aquela coisa quadrinesca, rápida, ágil, para o cinema. É um filme extremamente bem feito. Com a fotografia ótima, os efeitos especiais são muito convincentes. E olha que estamos falando de uma estrela do mar gigante. Até os efeitos especiais dos poderes mais absurdos e malucos, como o Pocah-Dot Man, que dispara bolinhas coloridas. Ou o próprio Tubarão, o Tubarão Rei, o King Shark, que é um todo em CGI. Ele funciona bem naquele mundo, naquele universo. A estética do filme é muito boa, o jeito que eles lidam com as cores. E eu ainda não entendi por que o James Gunn odeia tanto passarinho. Eu acho que o número de mortes dos nossos amigos alados é maior do que o de pessoas nesse filme. Porque é muita coisa. Ele usa isso no início do filme para demonstrar que não estamos brincando. É que não é brincadeirinha, é que não é PG-13. É que é sacanagem, é violência, é zoeira. São vilões que protagonizam esse filme. São vilões. E não é vilões de um jeito, ah, são anti-heróis. Não. São vilões, são pessoas com problemas pesados, psicológicos. São pessoas más. São pessoas com distúrbios e desorientações de moral que estão reunidas nessa equipe ultra-secreta que é explicado ali. Na história do Sábio, né, do Sevan, já explica qual é a dos quadros no suicida. Ó, você tá preso aqui, você vai diminuir 10 anos, bota a bomba na sua cabeça, vai pra ação. No rapidinho, rapidinho, Amanda Waller já explica tudo pra ele e vai morrer. O personagem só se viu pra isso, né, porque é uma das primeiras a morrer. A Amanda Waller, a Viola Davis, é uma grande atriz e ela detona no filme. Maravilhosa. É também uma vilã. As partes dela com outro ator que se destaca demais no filme, que é o Idris Elba, como o Bloodsport, sanguinário. Também, a cena dos dois conversando, discutindo, é muito poderosa, é muito forte. E é ali que o filme começou a me prender. Ali eu olhei e falei, pô, esse filme não vai ser o que eu tava esperando. E isso é uma boa coisa. O filme tem vários momentos fortes de interpretação, de carinho, momentos tocantes, momentos com diálogos realmente bem construídos. E eu tava sinceramente esperando só a sacanagem do início ao fim. Só a zoeira. Quase uma comédia pastelão, ultraviolenta, com poderes sendo usados pra dilacerar membro, pra cortar cabeça, fazer trocar as coisas de palavrão, e piada de duplo sentido, e piadas sexuais, e de contextos absurdos. E de repente o filme para, antes de várias cenas pesadas, de várias cenas de ação, o filme para e te entrega momentos ternos, te entrega momentos bonitos, como o relacionamento do próprio sanguinário com a filha, e da, que pra mim, é a atriz que mais se destaca nesse filme. Que tava na mão da Margot Robbie, mas a Daniela é meu que ó. A Rat Catcher, Caça-Rato 2, é maravilhosa. É maravilhosa, é um personagem que eu, na hora, me apaixonei. Segui essa personagem o filme inteiro, me preocupei com ela, e tava com medo dela morrer. Mas são maravilhosas as cenas dela. A cena dela com o pai dela, que é interpretado numa participação especial pelo Taika Watshiti, diretor de Thor Ragnarok, e agora o Love and Thunder, são muito boas. A personagem surpreende porque você não dava nada pra ela. Não dava nada pra ela. Pensei que era uma coadjuvante, ia aparecer ali, e de repente ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Ela tem diálogos, ela tem momentos de compaixão. Ela tem momentos com o Tubarão Rei, ela tem momentos com o Bloodsport, ela tem momentos com vários outros personagens que ela ajuda a alinhar e a equilibrar esses personagens e quase redimir esses personagens, que são vilões, que são pessoas condenáveis. E elas condenadas. E ela quase ajuda a redimir. E o próprio caso dela é interessante quando ela explica que ela foi presa porque os ratos que ela comanda foram considerados uma arma. E ela dava armada. Então, ela foi presa por aí. Então, é um personagem que me surpreendeu bastante. Outros personagens que eu achei bem interessantes, o Rick Flagg, do Joe Kinnaman. Ele surpreende também porque é uma evolução da última vez que ele interpretou esse personagem. Ele é bem mais denso, bem mais profundo. E você gosta mais desse personagem. Ele não vira só um cara que é certinho no meio de um monte de estranhos. Ele tem outras nuances que são exploradas nesse filme. O pacificador, o peacemaker, o John Cena, da show. Não é à toa que o John Cena tá aparecendo vestido de pacificador em toda vez que ele aparece em público. O cara tá promovendo a própria série. E quando ele aparece, quando ele começa a falar, quando você começa a entender o personagem, você percebe por que ele vai ter uma série própria. E vai ser uma série genial. E eu não sei como é que o James Gunn vai lidar com toda a controvérsia do peacemaker. Provavelmente ele vai usar o peacemaker pra denunciar a hipocrisia do americano e daquela coisa, da liberdade, da paz, não sei o que, de xerife do mundo. Provavelmente vai pra esse lado. O peacemaker vai ser uma coisa meio detestável, condenável, mas com uma função narrativa que é dizer que não somos o Capitão América. Nós somos o pacificador, na verdade. Muito interessante. Outros personagens que eu gostei bastante, o Polkadot Man também, aquele negócio dele com a mãe, é um negócio inacreditável, as coisas que o James Gunn traz. Como ele é criativo, como ele é inventivo, o jeito que ele filma, a cena da luta refletida no capacete do pacificador. É uma luta que tá passando dentro da cabeça dele. É brilhante, porque ela é metafórica ao mesmo tempo, é bonita de assistir, ela toda refletida dentro do capacete. A parte que a câmera vira na primeira cena é também maravilhosa. O filme tem a trilha sonora, boa, magnífica, que é um cara que fez Guardiões da Galáxia, não esperava menos do que uma trilha sonora bem legal. Tem música brasileira, tem música da Celta, tem música da Carol Conca. Muito boa a trilha. Margot Robbie, como a Alequina, eu acho que ela traz a melhor Alequina. Eu acho que ela conseguiu um equilíbrio entre as duas. Muito bom. Mas, como eu disse na minha crítica, sem spoilers, eu acho que ainda certas coisas que ela fala parece que tem obrigação de ser uma piada, obrigação de ser maluquinha. A Alequina precisa entregar frases desconcertantes, engraçadas e loucas o tempo todo. E isso, às vezes, cansa. E, às vezes, parece que foi colocado de propósito, foi colocado artificialmente no texto. Isso aí me deu uma balançada. Uma galera morre no início, só para mostrar que estamos falando sério em matar pessoas, qualquer um pode morrer, porque você vê que todos os personagens que tiveram certa conexão empática, sentimental entre eles, acabaram vivos. Que foi o King Shark, que aprendeu a ter amigos, a Redcatcher, que catalisou isso tudo, ela conversa bastante com o Sanguinário, e aí tem ali uma conexão, e você vê que os personagens todos ali estão ligados de certa maneira. O Pacificador morre, mas ele volta também no pós-crédito, falar um pouquinho dos pós-créditos agora. Primeiro, o Doninha não morreu afogado, ele sai cambaleando pela praia, tanto faz. E, finalmente, o Pacificador é resgatado com vida ainda dos escombros, e ele é levado para o hospital, e ele vai estrelar a própria série, é por isso que o personagem... Quando ele morrer, eu pensei que a série vai ser prequel, mas não vai ser, vai ser realmente, vai se passar depois do Esquadrão Suicido. O grande vilão, o Starro, é uma monstruosidade em CGI, que funciona muito bem com a própria paródia de si mesmo, com a própria paródia do monstro CGI, que sempre aparece no final. É bastante crível, apesar de tudo, parece mesmo que é uma criatura alienígena, quando ele solta os esporos, é tudo muito interessante. A parte das pesquisas do Thinker, que ele nem usa muitos poderes, ele simplesmente está lá, ele é um cientista. O Pensador, ele... As partes do laboratório dele, as pessoas já dominadas pelo Starro, e falando por ele, é bastante assustadora, apesar de ser um vilão completamente ridículo, fisicamente, plasticamente patético, ele consegue entregar essa coisa de pesadelo, de você estar dominado, e de ele falar pelas outras pessoas, é uma coisa bastante assustadora. Mas funciona. Inacreditávelmente funciona, com muitas coisas desse filme, que pra mim não funcionariam, por ser violento demais, por ser desagradável demais. Naquela mistura, naquele conceito, naquela receita, o James Gunn conseguiu. Conseguiu fazer funcionar, e está de parabéns. É um filmaço. Se você entender isso que eu estou falando, se você está preparado pra isso, se você sacou o conceito do filme, uma pessoa que está desavisada, vai assistir achando que é um filme de super-herói, que é uma Liga da Justiça, que é um Vingadores, vai ficar chocado. Vai ficar chocado com esse filme, porque ele é rated R, e não é rated R, tipo o Bave de Rapina, que poderia não ser. Ele é rated R mesmo, e ele toca em assuntos, bastante desconfortáveis, e mostra coisas bastante desconfortáveis, e se você, o John Cena de cueca, se você não está preparado pra aquilo ali, você vai ficar chocado mesmo. O James Gunn está com mais projetos na DC, o pessoal da Warner falou que ele vai fazer outras coisas, além do Pacificador. Então, boa notícia, pode ser que ele pegue um outro projeto, ele parece que está bastante, já cansado da Marvel, vai fazer o Esquadrão Suicida, porque ele tem que entregar o Esquadrão Suicida, e não deve fazer mais coisas pra Marvel tão cedo. Me parece que ele achou no DC, um porto seguro, um lugar onde deixam ele ser quem ele é, que é o escrotinho da parada. E adorei o filme, sensacional. Oi, Esquadrão Suicida, gostei bastante, o que você achou? Escreve aqui embaixo nos comentários, se alguma coisa que eu não comentei do filme, você acha que é interessante, vamos continuar conversando, e fazendo mais conteúdo aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, mas depois da vinheta vão aparecer vídeos do canal, pra você continuar ligado no conteúdo. Só clicar em um e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já no 4 coisas. Tchau. Tchau.